Vou passar um frisador aqui, atenção Começou? Boa noite, boa noite, boa noite Brasil Boa noite Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte Ceará, Piauí, olha, falei tudo A minha foto é mais Maranhão Boa noite gente, olha a gente com os nossos frisadores de novo Olha, frisador barato, barato, barato E que não quebra, viu? Esse não quebra, então vamos fazer de novo a divulgação Para vocês ir gravando, segunda-feira já pode já se associar Para ter o direito de comprar frisador barato E já vai publicando essa live Compartilhando Compartilhando, tá? Porque é o seguinte Você se inscrevendo já na parceria Até o dia 15 Você já se inscrevendo Você já tem o direito de comprar esses frisadores em conta E tem o direito de indicar alguém E cada pessoa que você indicar E essa pessoa também virar sócio Você vai ganhar um frisador no valor de 15 reais Se você indicar uma pessoa, ganha um frisador Se indicar dois, ganha dois, três, quatro E assim sucessivamente Essa promoção é até o dia 15 Você se inscreve Paga uma taxa de 20 reais E aí você já está Apropriada para comprar os frisadores, ok? E aí você pode indicar quem vocês quiserem A gente também está com uma promoção aqui De 10 frisadores até o dia 10 de março 10 frisadores por 140 reais São dois frisadores GG Dois grande, dois médio, dois médio pequeno e dois pequeno Dez frisadores pelo valor de 140 reais Essa promoção é até o dia 10 de março Para você comprar essa promoção Tem de ser sócio Tem de fazer a parceria com a gente Pagando 20 reais Se você deixar depois Ah, mas eu não quero comprar frisador agora Gente, independente de comprar frisador agora ou não Faça a parceria Porque você só vai pagar a taxa de 20 reais Se você deixar para fazer a parceria Depois do dia 15 de março Aí já não vai ser mais 20 reais Vai ser 40 reais Então segunda-feira Já se inscreve Deposita Manda o recibo para a professora já Ou faz um pix Você que sabe É taxa única Para ser sócio Para ter direito de comprar frisador barato Independente se você vai comprar frisador agora ou não Lá na frente você vai querer comprar E aí você vai querer comprar frisador que não quebra Frisador com metade do preço Então paga uma taxa única de 20 reais Ok? E aí você já vai fazer parte do sócio E aí vai comprar frisador a quantidade que quiser O tempo que quiser E cada pessoa que você indicar A gente vai dar para você um frisador No valor de 15 reais Ok? Aqui a gente tem alguns frisador Lá no canal do Youtube Da Suflorista A gente está lançando Aí as pessoas dizem Ah, manda o catálogo Gente, o catálogo pode ser o mesmo A gente ainda está preparando esse catálogo aí Mas o catálogo é o mesmo do de resina O que muda é só que você vai receber o catálogo de resina E está sem o preço Mas a gente já está providenciando esse catálogo com preço E já vai repassando A gente já tem mais ou menos uns 30 modelos, né professora? Já tem uns 30 modelos E aí a gente passa para você Mas a média de preço é De 5 reais 10, 15, 20 25 e 27 Não passa de 27 O mais caro o frisador que a gente tem É 27 reais Então veja bem Esse aqui a gente até colocou lá ainda Com 25 Mas olha o tamanho desse frisador Que não quebra 27 reais Outro frisador grande 27 reais Olha Ou 25 Tá? Aí a maioria deles Frisador médio assim, olha É tudo de 20 Ok? Cadê? Tem mais médio aqui Olha Esse conjunto aqui, olha Esse aqui Junto com esse, né professora? Quanto é que dá esses dois aqui? Dá 30, né? 30 esses dois aqui juntos, gente Olha Ok? Então é um preço muito em conta Que para você comprar Tem que ajudar também a gente, né gente? Então Faz uma parceria Pagando o valor de 20 reais E aí pronto É taxa única Olha Esse frisador aqui Veja 15 Esse frisador aqui, olha 15 reais Tá vendo aqui E frisador que não quebra, gente O material melhor Do que o de resina Ok? Frisa Frisa Pode lavar? Pode Tá? Então Olha aqui O frisador Pétala da rosa Virada Quanto? 10 reais Então o preço da gente Vai ser esses preciosinho aqui Bem quanto Orquídea Olha Orquídea Quanto? 10 reais Então você não vai encontrar esse preço Em lugar nenhum Principalmente Com frisador Que não quebra Para comprar esses frisadores Primeiro vocês tem que fazer uma parceria com a gente Pagando uma taxa única De 20 reais É taxa única E aí você pode comprar A quantidade E o tempo que vocês quiserem De frisador Ok? E aí se você indicar alguém A gente manda um frisador Para você No valor de 15 reais Você escolhe Qual que você quer A gente já tem esse catálogo aqui Com 30 modelos Mas a gente vai ter 90% dos modelos Que a gente tem De resina Olha aqui O girassol pequeno Ou margarida Médio, né? Médio Olha Essa peça aqui Quanto? Ela era Em resina Ela é 40 E fica 20 reais 20 reais Onde é que vocês vão encontrar Material desse aqui Por esse preço Então compartilha isso aqui Fala no boca a boca Que vocês é que tem que fazer a propaganda Gente Para que vocês também Tenham condições De Ganhar frisador Ok? Pavãozinho Quanto? 10 reais 10 reais Orquídea Tá certo? Então não deixe Passar o dia 15 de março Porque aí A primeira compra Que vocês fizer Vão pagar 40 reais Para se associar Tá? Então não quero que vocês Paguem 40 Paguem só 20 Então até o dia 15 de março Só é 20 reais Taxa única E quem vocês indicar Se indicar Se indicar uma pessoa É uma peça Se indicar três É três peças E assim sucessivamente Outra coisa aqui A professora Estava nem querendo falar Mas gente Quem Vocês que são mulheres Que gostam de cabelo Cuidado do cabelo Essas coisas A professora A professora abriu Um canal Hoje No youtuber Tá? Ela ainda não está Conhecido Porque o canal Começou hoje Mas ela vai falar Para vocês Do canal É o nome do canal Como professora? Alquimia dos cabelos Alquimia dos cabelos A gente tem que estar Com a caneta aí Já escreve o nome Alquimia dos cabelos Para depois você se inscrever Lá no canal Da professora Jace É dar uma força Tá? Se você procurar Agora no youtube Alquimia dos cabelos Você pode até não encontrar Porque o canal Foi lançado hoje Nesse momento Então Mas escreve o nome E se inscreve lá no canal Vou passar agora Para a professora Jace Para ela dar um reforço aí Olha ali O cabelo dela Como está diferente Tá vendo gente? Isso aí é futuro do canal Então você se inscreve Lá no canal Alquimia dos cabelos Não esquece o nome Alquimia dos cabelos Se inscreve lá Que não tem ninguém inscrito Tá? Então vocês que são mulheres Gostam de cabelo Então vai lá Se inscreve Dá uma força Eu não sei se vocês vão achar Colocando esse nome Agora no youtube Porque a gente colocou E não achou Porque o canal é novo Tá começando agora Nesse momento Mas escreve aí De caneta E amanhã com certeza Já dá para você Se inscrever Já faz um comentário lá Olha gente Pecinha dessa aqui Quanto? Dez reais Tá vendo? Então os preços Das peças É de cinco reais Tem peça de cinco? Tem Aqui olha Borboletazinha Cinco Botão da rosa Botão da rosa Quanto? Cinco Olha o formato Entendeu? Então quer dizer O preço dessas peças Gente É Olha Nem em fábrica Olha É cinco reais Dez Quinze Vinte E vinte Sete Tá Todas as peças Olha aqui Uma peça Dessa daqui Peça que não quebra Tá vendo aqui? Olha Olha o frisado Dessa peça aqui Tá vendo aqui? Olha Quanto é essa peça? Vinte reais Tá certo? Então Não esqueça a data Quem quiser Segunda-feira Já pode começar A se inscrever Essa promoção É até o dia Quinze de março Sócio Vinte reais Passou do dia Quinze de março Vai ser Quarenta reais O dobro Tá? E eu tô com a promoção De dez Senhorizadores Por cento e quarenta reais Ah, como é que eu faço? Gente, vai tá aí o telefone Tá? Aí essa live aqui Depois a gente vai Repostar ela Vai tá o telefone Entra em contato Com a professora Jace Peça o catálogo Ela vai mandar o catálogo De resina Que é o mesmo Ela vai mandar o catálogo Com esses trinta modelos Que a gente já tem pronto Pra vocês ver o preço E aí diga Professora Eu quero me inscrever Eu quero fazer parte Da parceria E aí você Manda o depósito Ou faz um pix E aí Fala no boca a boca Pra que a gente Possa vender Frisador barato Pra todo mundo Posso agora Dar continuidade? Pode Pode até falar Pode até falar Do seu canal Do seu canal já Deixa eu tentar resumir Quando a gente chegou Com a proposta Mais ou menos Ano passado Não Ano passado não Há dois anos atrás Com o consórcio A gente não tinha noção De que a gente poderia Alcançar muitas pessoas Como a gente alcançou Centenas de pessoas Foram contempladas Que não tinham condições De comprar os seus frisadores E a gente abriu A porta pra vocês Pra que vocês pudessem Estar comprando de vocês Sempre a gente Pensa no melhor Não só na gente Mas na gente E nas nossas clientes Vendemos ainda Os frisadores em resina Se vocês quiserem Os frisadores em resina Nós temos sim Mas com essa novidade Desses materiais Nós podemos trazer O material de qualidade Pra vocês Não assim Não diferenciem Resina no frisado Eu particularmente Tenho modelos Que eu acho Que ele ainda frisa melhor Não é professor? Sim Mas isso que eu vou fazer Teste pra vocês verem Eu vou estar trazendo Flores pra montar Pra vocês Vou estar frisando Aqui pra vocês Futuramente A gente vai procurar Sempre estar trazendo Live pra vocês De todos os modelos Que nós temos Em resina Nós temos 95% Então mesmo que o modelo Que você queira Não esteja no catálogo Você vai encontrar ele De resina Então de resina Mas o catálogo É de resina Sim o catálogo É de resina Mas se você quiser Nesse material Que não quebra É só você dizer Sempre vai ser Menos a metade do preço Aliás vai ser A metade do preço E tem peças Que ainda são Mais baratas Que a metade do preço Não é isso? Uma chissa branca É a qualidade dessa peça Olha a qualidade Essa peça aqui É o pinheirinho O frisador dela Tá aqui não Tá não Levanta mais um pouco Só levantar Olha a qualidade Dessa peça gente Ó Tá Um frisador Desse daqui gente Por 20 reais Aí você Ah mas tem pessoas Que vendem resina Por 20 reais Certo Mas o nosso pensamento Não é vender em resina Por 20 reais A gente quer vender Pra vocês Um material Que não quebre Por 20 reais Acho que vocês Não vão encontrar Até mesmo porque Esse material é exclusivo Tem pessoas que ficam Professora Que material é esse? É segredo de justiça A gente não fala Pra ninguém Nem os nossos amigos As pessoas que são Mais próximas da gente A gente não fala Por quê? Isso aqui foi uma coisa Que a gente não fez Do dia pra noite Pra vocês terem noção Foram 13 3 anos Desculpa 3 anos de experiência Fazendo Fazendo Não dando certo Então não foi do dia Pra noite Que a gente chegou Nessa fórmula Então o professor Josimar Isso aqui tudo Sempre é ideia dele Então isso aqui Foi ideia dele também Eu só apoio ele Como ele também Me apoia Divulgando até O meu canal Hoje pra vocês Aqui a gente apoia Um outro Mas as ideias A forma de como Foi feito A quantidade de material O que ia ser usado Tudo foi dele Então foram 3 anos De estudo Nesse período Teve muitas das vezes A gente se afastou Um pouquinho Do nosso canal No Youtube Porque era Constantemente A gente procurando Fazer De uma maneira Que ficasse bem Conta pra vocês E que ele colocou Na cabeça Que o material Não poderia quebrar E ele chegou A essa conclusão E chegou a essa fórmula Desses frisadores Pra vocês Então hoje a gente Tá trazendo pra vocês Um frisador de qualidade Um frisador que frisa Pra gente Nessa crise Que a gente tá enfrentando Que isso não é segredo Pra ninguém Não é mais aquela coisa Que atinge Só um grupo de pessoas Está atingindo A maioria das pessoas Se não todas Então economicamente falando Muitas das vezes A gente tá numa situação Que a gente não tá podendo Comprar frisadores Um pouco mais caro Mas você pode tá comprando Um frisador que era 50 reais por 20 reais Você pode tá comprando E não quebra Você pode tá comprando Frisadores que era 30 por 15 E assim sucessivamente E como eu falei pra vocês Às vezes a gente envia Pelos correios A gente embala Tudo direitinho Pra chegar inteirinho Mas muitas das vezes No transporte quebra Então isso A aluna chega e diz O gato bateu O gato caiu Esse aqui olha É resina Os meus frisadores de resina Tem o puxador Diferenciado Olha aqui Olha o frisado Veja O pinheirinho De resina Agora veja ele Nesse material Veja que o frisado Ele se mostra Até mais vivo Do que mesmo De resina E aí quebra Não quebra Por que a gente Tá fazendo o catálogo Porque a gente Tá testando Cada peça Que a gente fabrica A gente testa Pra saber se frisa Se não frisa Entendeu Olha Todas elas aqui O apiadinho Cadê o apiadinho É isso que eu tava procurando É um amarelo Tá aqui Pronto Olha aqui Olha o frisado Então o que a gente faz A gente pega Frisa primeiro Aí a gente viu Que a peça é boa Podemos trabalhar com ela Podemos vender Aí a gente vai E fabrica A peça Tá aqui O apiadinho A peça do apiadinho E a cor A cor a gente vai ter Uma cor padrão Viu gente Aqui eu tô fazendo Todo colorido Porque É pra o catálogo Ficar mais Bonito Todo colorido Né Mas a gente vai ter Uma cor padrão Que eu ainda vou Tá escolhendo aqui Então Os frisador Que vocês não tem Vocês agora podem aumentar A coleção de vocês Vocês que não tinham Condições de comprar Porque mesmo de resina Você achava caro Mesmo pagando pelo consórcio Então agora não Agora não tem Mas como dizer Que não pode ter frisador Olha Esse aqui Esse frisador Ele é 5 reais Que não quebra Aqui ó O frisado dele Deixa eu tirar aqui Da peça Pra vocês verem Olha a qualidade Isso Aqui Pronto Ó Então é isso Que a gente tá falando Pra vocês O material de qualidade Que não vai quebrar Ele é leve Tem pessoas que reclamam Por conta do peso De alguns frisadores Mas esses materiais Eles são leves Isso vai facilitar Também no seu frete Eu vi que tem A pessoa que perguntou Aqui E a questão do frete É gente Frete pelo amor de Deus Né gente Veja bem Frete Infelizmente Não tem como a gente Cobrir Porque a gente já tá Né professor Já tá diminuindo Muito A gente Vendo uma peça Dessa daqui Uma peça Dessa daqui Né É uma peça Dessa de alumínio Quando a gente começou Trabalhar Era 150 reais Agora eles estão vendendo Por 60 70 reais De alumínio De resina Não é todo mundo Que vende nesse preço É de resina Quanto é uma peça Na resina Que é a gente Eu vendia 50 Pronto A gente vende De 50 na resina A gente Vamos dizer que a concorrência Venda por 30 Ou não sei Aqui ó A gente tá vendendo Por 25 Então quer dizer A gente já tá vendendo Com preço bem conta Não tem como a gente Também dar o frete Gente Esqueça o negócio De frete E se eu chegasse aqui E dissesse Olha O kit de peça É 140 É 200 250 reais 10 esturizador Tava barato Tava 10 esturizador Por 250 E o frete Não precisa vocês pagar Não era a mesma coisa Então eu digo Não Minhas peças É 140 reais E o frete É por conta de vocês Porque tem regiões Que vocês pagam 100 reais de frete Mas tem regiões Que pagam 50 Então se a gente Fizesse 10 peças Pelo valor de 250 E com frete incluso Tem lugares que pagam 100 reais realmente De frete Mas tem lugares Que pagam 50 Então pra ser justo A gente preferiu Fazer os kits A 140 reais E deixar o frete Por conta Da cliente Até mesmo Porque quem vende Frizador pra vocês Não paga Frete pra vocês E quando vocês Também compram Pela internet 99% Vocês tem que pagar O frete Então o frete É por conta do cliente Eu tô vendendo Meus frizador Barato aqui Agora o frete É por conta De vocês Tem como a gente Pagar o frete Olha aqui O bico de papagaio Entendeu Aí o que vocês Podem fazer Pra me ajudar É falar no boca a boca Falar olha Compartilhar nos grupos Compartilhar nos grupos Falar olha Eu tô conhecendo Um frizador barato Que não quebra Quem já conhece A gente da Suflorista Que a gente Começou com consórcio Que a gente começou Vendendo frizador De alumínio De qualidade Barato Então a gente aqui Sempre tá pensando Na gente Pra gente vender mais E também pensando Em vocês Pra que vocês Não tenha Tanto gasto Pra realizar o sonho De vocês Que é ter frizador É como eu falei Se vocês me ajudar Eu também vou ter Outros modelos Além desses aqui Que a gente tem Ok Então fale o boca a boca Porque a propaganda É o boca a boca É como eu falei Quando se fala de venda No Facebook E no Youtube Ele não ajuda Muita gente não Então quem tem De fazer essa divulgação É vocês Tá O jogo O kit de boneca Grande olha Que eu fiz uma promoção Os dois aqui Por 100 reais Esse kit agora Esse kit agora Olha ele tá 100 reais São 6 peças Grande Tá Quando é que você compra Um kit de boneca Por 100 reais De material que não quebra E principalmente Ah mas eu não gosto De resina Porque resina quebra Ok pronto Então agora não é mais resina Agora é um material Que não quebra Nós temos aí mais de 900 vídeos E temos vídeo fazendo teste Mostrando que não quebra Né Olha aqui ó Olha o frisado Tá certo Então quer dizer É um material Bem conto E não esqueça De se inscrever No canal da professora Jace É alquimia dos cabelos É aqui em casa Os dois 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 Voltando Voltando Falar dos frisadores Que não quebra Eu ia falar Gente na questão Do catálogo A gente tá Acredito eu Que esse mês de março Né professor A gente tá procurando Lançar 10 peças Por dia Porque aqui a gente Fabrica A gente faz acabamento A gente lixa tudo E frisa Corta e faz o catálogo A imagem do catálogo Então O professor Josimar Tem a parte dele E tem a minha parte E sem contar Que a gente também tá Tendo outro tipo de trabalho Então contudo A gente tá procurando Lançar o quanto antes Mas a nossa meta É lançar 10 fotos Que seja ao menos Por dia Pra que nesse mês de março A gente possa tá Com o nosso catálogo Já completo Mas se vocês pedirem Um catálogo E eu mandar o de resina É porque com certeza Tem fotos Que estão faltando No nosso catálogo Desses frisadores Que vão estar no de resina Então se você não encontrar No primeiro catálogo Que eu mandar pra você Você encontrar no de resina Você faz a sua lista Ou se Você já tem a sua lista Eu quero a serenata Botão da rosa Orquídea Enfim Você faz a sua lista E nos manda pelo WhatsApp Onde é que está O número do nosso WhatsApp Tá aqui no contato Aqui na Nos comentários Eu já deixei Tá Aqui nos comentários O nosso WhatsApp O contato Você entra em contato Pede o catálogo Pra fazer o depósito No valor de 20 reais Das sócias Quem já é sócia Ó já tem gente É quem é sócia Quem já é sócio E está em dias Não está isenta Não vai pagar a taxa Tá A gente tem as nossas sócias Que estiveram com a gente Desde o ano passado Depositando 30 reais todo mês E comprando os frisadores Pela metade do preço Foram fiéis Somos muito gratos A vocês E vocês não vão pagar a taxa Agora pra vocês Que estão chegando agora Primeiro passo 20 reais Até o dia 15 de março Passou do dia 15 Não importa a data Vai ser 40 reais Por que essa taxa? Porque vocês vão estar ajudando a gente E a gente vai estar ajudando vocês Não é? É uma coisa Como eu falei Porque muitas pagaram E as de agora não vão Então pra balançar Pra balançar Pra colocar na balança A gente está cobrando essa taxa Que é um valor isóleo Pra que vocês vão poder comprar Digamos Se a compra de vocês Daria mil reais em resina Agora vai dar 500 reais Olha a diferença Se você está querendo comprar 300 reais Você só vai pagar 150 É a metade do preço E esses 20 reais É por mês? Não É semanal? Não É anual? É trimestral? Semestral? Não É uma taxa única Então se você quiser Entre em contato no WhatsApp A Riovânia está assistindo Abraça Riovânia A Riovânia Ela foi uma sócia Da gente Das primeiras A Riovânia não vai pagar Para ser sócia Para ser parceira Já está paga Então veja bem É como a gente está falando É taxa única É taxa única De 20 reais Até o dia 15 de março Ok? Passou do dia 15 de março Ah eu quero comprar esse frisador Infelizmente vai pagar 40 reais a mais Na primeira compra Nas outras fica do mesmo preço Não vai pagar mais 40 Então Riovânia Está vendo essa novidade É para você Para as suas amigas Esses frisadores Que não quebram Que só metade do preço De resina E a vantagem Que vocês vão ter É essa É mais em conta É mais leve Isso facilita também No frete Porque se o seu frisador Estava pesando 5 quilos Nada, nada, nada Ele vai cair para 3 quilos Isso vai diminuir também O valor do seu frete Não é professor? É termoplástico? Não, não é termoplástico Não é termoplástico Não é plástico Não é termoplástico É Olha Essa aqui é a folha da uva Gente Olha que friso Pode levantar mais Levantar que eu estou sem Nossa, onde é? Não, aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha a peça Aqui está bom professor? Isso Olha aí gente E aqui o frisado Então nós estamos testando Uma por uma Tem peças que a gente está fazendo Por que eu não vou dizer para vocês Que a gente tem 100% do catálogo A gente não vai ter 100% Tem algumas que são muito poucas Que elas dão um trabalhozinho a mais Não é professor? E não fica legal Mas a gente vai chegar lá Mas até lá 95% do nosso catálogo Que a gente tem De frisadores em resina Nós vamos ter esse material Essa Olha a Angélica Gente Uma peça dessa aqui Que dá para você fazer Cépala Dá para você fazer Crisântimos Papola Flor Olha o tamanho dessa peça Por 25 reais Ah mas a fulana está vendendo em resina Por 25 O dela quebra Então se o dela quebra Não tem comparação A vantagem dos nossos frisadores É que eles não quebram E não são termoplásticos Tem mais aqui professor Para mostrar Rio Vânia Tudo bem com você? E aí É o que a gente estava falando Mas eu não vou comprar agora Eu não quero frisador agora Independente disso Só para você pagar os 20 Porque esse time você vai pagar 40 Já assim Mas se eu não quiser comprar agora Eu quero comprar mês que vem Isso Melhor O que é que Um conselho que eu lhe dou Deposita segunda-feira O valor Pix Depósito Cartão O que você quiser Faz a parceria Faz a parceria E mês que vem E tem a chance De você indicar outra pessoa E no seu pedido E também o frisador Que você ganha Nessa parceria Entendeu? Então por exemplo Como essa parceria Você vai indicar Três pessoas Essas três pessoas Pagaram a taxa De 20 reais cada uma Você vai receber Três frisadores No valor de 15 reais Se essa pessoa Que se inscreveu Também indica outras A mesma coisa Isso Estão vendo? São modelos É médios O lírio Pronto O lírio também Esse lírio aqui Eu não sabia que está O frisador desse professor O senhor está vendo aqui Está vendo nele 15 Não, né? Esse aqui 15 Olha o frisado dele Como ele fica Todas elas A gente frisou Aqui É porque eu estou sem ângulo Isso Ok Ok Todas essas pétalas Nós frisamos Aqui nelas mesmo Pronto Isso Esse lírio aqui liso Então você vai ganhar Uma peça dessa de cada Aqui Indicou três pessoas É três peças E dá para você fazer Lírio E girassol com ele Olha Olha gente Essa peça aqui Olha a dona Maricélia Mas eu boto ali na blusa Estou terminando ainda Ela viu Olha Quanto é uma peça Dessa daqui Essa peça da resina Era quanto professora? Ela estava 45 45 Sabe quanto é essa peça? 25 reais Olha Copo de leite Ou aquele antulho grande Baixo aqui Acabando para eu botar Uma blusa em marzinho Para ele dar Um boa noite Para a dona Maricélia Para a dona Maricélia Um abraço É isso É sobre isso Vocês terem Frizadores Que não quebram Frizadores Em conta Com preço É Vai ser blusa mesmo? Ou vem aqui Pode ir lá Olha gente Meu produtor do canal Alquimia dos Cabelos Boa noite Boa noite Manda um abraço Para a dona Maricélia Abraço Dona Maricélia Peço para a esquerda No canal da mamãe Como é? Se inscreve Olha para ali Para a câmera Por favor Se inscreve no canal Da mamãe Como é o nome do canal? Sabe? Alquimia dos Cabelos Alquimia dos Cabelos Quando eu ligo a câmera Quem coloca para gravar ele Quem desliga ele Gente Quem gosta de trabalhar Com o negócio de cabelo Segredo Vejo que o cabelo Da professora Já está meio diferenciado Lá vocês vão pegar Um bocado de toque De cabelo E não custa nada Vai lá Se inscreve no canal dela Dá um ok Faz um comentário Indica também Alquimia dos Cabelos Então olha Aí Marzinha Vai falar mais alguma Boa noite gente Todo mundo Boa noite Boa noite para a Rilvânia Boa noite Rilvânia E um abraço para a Rilvânia Então gente Vocês ajudam Fazendo esse Essa propaganda Boca a boca Ok? Agora só compra frisador Que quebra Quem quer E caro Quem quer Ok? Você quer comprar frisador Barato? Tem uma opção agora Quer comprar frisador Que não quebra? Tem opção agora Ah mas eu não estou Querendo comprar frisador Agora Então faz a parceria Com a gente Paga os 20 reais Taxa única E aí quando você for comprar Não vai prestar Pagar mais taxa Você se inscreveu Pagou os 20 reais E já é sócia Você já tem direito De indicar alguém E cada pessoa Que você indicar Você vai ganhar Um frisador No valor de 15 reais A pessoa que se inscreveu Também não é obrigada A comprar Ela só vai ficar Adapta A comprar Quando ela quiser E se ela indicar Alguém também A gente também Dá um frisador Para ela E como é que a gente vai saber A Dona Maria Gonçalves É a número 1 Pronto Então Quando você indicar A pessoa Você diz Olha Joana Diga que foi a Dona Maria Fulano de tal Número 1 E a gente sabe Que foi ela Então a gente vai Porque a gente vai fazer Uma lista De todo mundo direitinho A gente sabe Quem indicou E se indicou Uma pessoa 2, 3, 4 Vai ser 4 frisador E daí por diante Se você deixar Para depois do dia 15 de março Aí a taxa Vai ser 40 reais Aí já não é mais 20, é 15 Não, 15 não 40 Já vai ser 40 O dobro E eu estou com a promoção Até o dia 10 de março Tá Então para quem quiser Deixa eu tentar montar Um kit aqui Para elas entenderem Até o dia 10 de março Quantas peças grandes Professor Pode ser essa aqui Essa é branca Por exemplo Essas duas aqui Vou colocar aqui na frente Eu quero montar meu kit Por 140 reais Vou pagar a taxa de 20 Só um exemplo Para vocês verem o tamanho Um exemplo Bota aqui Está pagando aqui Professor Deixa eu botar Vamos afastar aqui Pronto Gente, não olha a bagunça não Porque a gente está trabalhando aqui Duas grandes Professor Aqui não Aqui a saia branca E essa é silvestre E a silvestre Isso Aí bota duas Essas duas aqui Pode ser Pode ser qualquer Essas duas Aí duas média Aqui E aqui Isso Aí duas média pequena Aqui Essas aqui Pode ser Pronto E aí bota Duas pequenas Aqui E aqui Tem quantas peças aí? 10? 2, 4, 6, 8, 10 Pode cair Cai Cai Não quebra não Mas Você já tinha quebrado Olha Um exemplo aqui Não é essas peças não Mais um exemplo aqui Veja bem Veja a quantidade de peças Deixa eu tirar aqui Abastar mais aqui Aqui né É pronto Veja aí Aí tem 10 frisadores Quanto esses 10 frisadores Se a pessoa quisesse 140 reais No normal Daria 150 Tá Também não sairia caro Saiia 150 Mas como é a promoção até o dia 10 de março 10 utilizadores desse tamanho aí Pode ser qualquer modelo Qualquer modelo 140 reais Ah, então eu quero Então você se inscreve, paga os primeiros 20 reais Compra esses 10 utilizadores do modelo que você quiser Sendo 2 GG, 2 média 2 média pequena Esse utilizador aí Pelo valor de 140 reais Isso aqui é só uma demonstração Ah, eu não quero esse kit Não, a gente não está formando kit A gente não forma kit para ninguém A gente só dá uma noção para vocês Duas peças grandes Duas peças médias grandes Duas peças médias Duas peças um pouco menor E duas peças pequenas Então aqui são 10 frisadores Se a gente for colocar Esses frisadores estão saindo a 15 reais Mesmo se nós vendêssemos esse frisador a 15 reais aqui Já seria um bom preço Porque ele não quebra Está vendo? Você pode jogar Pega aqui, Mazinho, para mim E aí no caso aí Se você botar uma pela outra Está saindo que é 14 reais 14 reais é uma peça dessa, gente? Que é 140 Quebra? Não, não quebra Está vendo? Ó Esse kit aqui de boneca pequena Aqui, olha Sabe quanto é que a gente está vendendo? É um kit da boneca pequena Com quatro peças Sabe quanto? 35 reais 35 Então, quer dizer São peças muito baratas Que futuramente Vocês vão querer comprar E se vocês me ajudarem É como eu estou falando Vou ter outros modelos Diferenciados Dos que eu tenho de resina Olha, a pecinha dessa aqui 10 reais E assim sucessivamente Então, sai aí postando Falando Está certo? Já a partir de segunda-feira Já começa a se inscrever Na parceria E daí por diante E daí por diante, professor? Isso Vamos por hoje deixar O recado foi dado Pronto, gente Então, qualquer dúvida E qualquer pergunta É pelo telefone Porque depois que a gente Botar lá E vai ter gente que diz Como é que eu faço Para pedir o catálogo? É pelo WhatsApp Eu já deixei nos comentários Depois vou deixar linkado O número que vai estar aí Ah, eu quero fazer a parceria Eu quero ser sócio Como é que eu faço? Liga para o número Ou chama no WhatsApp Exato Se você quiser Você liga direto Ou chama no WhatsApp Lá Coloca Professor, eu quero a conta Para depositar Ou a chave do Pix Para fazer a transferência Para eu ter o direito De comprar os frisadores Que não quebram Pelo valor de R$20 Antes do dia 15 Aí a gente vai passar Para vocês Pode ser depósito Pix, cartão Quanto é esse frisador, gente? R$20 Está vendo? Então os preços É essa base R$5, R$10, R$15, R$20 R$25, R$27 O mais caro R$27 Não importa O tamanho Ou modelo É R$27 Entre R$27 E R$25 Então agora vocês vão ter Frisador barato Ok, gente? Então olha Escrevam aí O canal da professora Alquimia dos Cabelos Da minha parte aqui Muito obrigado E eu sempre vou estar aqui Fazendo a divulgação Porque tem pessoas Que estão assim Pela primeira vez Para que a gente divulgue Esse trabalho A parceria E a promoção Viu? É porque eu não organizei No próximo vídeo No próximo vídeo A gente vai trazer A sanduicheira EVA E frisar e frisar aqui Para vocês verem E jogar mesmo assim No chão Para vocês verem Que não quebra Deixa eu botar aqui Mais baixo aqui Se você fizer isso aqui Gente, olha Se você fizer isso aqui Pega esse aqui de resina Não, nem faz Não, vou só dizer Porque ele já está com o puxador Porque já está prontinho Se eu fizer desse de resina Aqui, dessa forma Quem tem de resina Vai quebrar Sabe que vai quebrar Claro que a gente Quando compra frisador Não é para fazer isso Mas de repente Pode estar na sua mão E fazer isso Bater no chão Meio metro de altura Foi resina, gente Eu trabalho com resina Eu sei Quebra Apesar que não é para você fazer isso Mas pode acontecer Acidente Pode o menino bater Pode o gato bater Pode cair no chão O transporte no correio Tudo isso corre risco Uma maneira que você Aperta O modelo dela não facilita Aqui você pode jogar Não tem perigo Quebrou, quebrou Ai, quebrou Quebrou não, gente Não quebra não, tá Aqui a gente joga aqui De 10 metros de altura E até agora não quebrou não Ok Não vai quebrar Da maneira que a gente fez Então você quer Frisador barato Bonito De qualidade As cores As cores a gente vai trabalhar Com a cor só padrão Viu Olha aqui Mas se caso vocês tiverem Por preferência de uma cor A gente também faz A gente vai mandar Mas as nossas mesmo Vão ser a cor padrão É, mas eu gostaria de uma cor Pronto, a gente faz a cor Eu gosto de rosa Gosto de vermelho Pode ser Mas a gente vai trabalhar Com a cor padrão Isso aqui já é de uma cliente Que a gente vai mandar Segunda-feira E a gente já está Pronto, a promoção Que a gente fez De dois frisadores de boneca De dois kit de boneca Por 100 reais Já estamos organizando eles Tá certo, gente Então Muito obrigado A vocês A minha parte Vou aqui Passar para a professora A gente não está falando Que os frisadores de resina Não prestam Não é isso É Tá? A gente veio para esse material Por dois fatores Primeiro Quando a gente começou a resina Quando a gente começou a trabalhar com resina Um quilo da resina Era 13 reais Até 12 reais a gente comprava um quilo de resina Hoje Onde a gente compra Está custando 27 reais Então Quando a gente vende Um frisador Por 10 15 reais 20 reais 30 reais Hoje em dia A gente não está mais podendo vender De resina nesse preço Então esse foi um fator Segundo fator Tem muitas clientes Que a gente embala A gente embala Por mais que embalasse perfeito Por mais que mandasse assim Bem embalado Com papel filme Com papelão Enfim Chegava lá Trincado ou quebrado Ou no próprio manuseio da cliente Quebrava Então a gente ficava chateado Porque gente Um frisador desse que o professor Ele só não tira da forma E manda para vocês não A gente lixa Aliás A gente não Que eu vou estar mentindo O professor Josmar Ele coloca esse puxador Ele gasta mais tempo Para colocar isso aqui Porque ele sabe que facilita para vocês Quem tem frisador da suflorista Com puxador Sabe que facilita Então ele Esse puxadorzinho Não vem desse tamanho Ele corta Ele lixa de um lado Lixa do outro Para vocês não se cortarem Tem o acabamento Tem o acabamento A lixa Ele quebra essa quina Toda do frisador Quer dizer Ele trabalha em cima Para a gente ficar chateado Porque ele perde um tempo Não é que ele perde É um trabalho dele Mas ele faz com tanto carinho Com tanta dedicação Para quando chegar na mão da cliente E chega quebrado Ou a cliente Por alguma Porventura Alguma forma Quebra Então para a gente Como profissional Não é uma realização É uma frustração Porque ele Não é que ele perde tempo Mas ele gasta tempo Produzindo aquele frisador Com carinho A pigmentação da tinta Lixando Preparando tudo Testando Para quando chegar na mão da cliente Ou o transporte Quebrar Ou a na mão da cliente Quebrar E sem contar que os correios Para ressarcer a gente Olha gente É tempo É tempo E muitas das vezes Eles não ressarcem Então para a gente Ficou a situação Constrangedora e chata Esse é o fato de quebrar Então com esses modelos Agora A garantia que a gente tem É que vai chegar Inteiro na mão da cliente Porque não tem como Os correios quebraram No transporte Não tem como A cliente quebrar Porque o manuseu de vocês É da mesa para o chão Ninguém vai pegar Um frisador desse De um 3, 4 metros E fazer assim para quebrar Porque isso não é o intuito de vocês Então mesmo no manuseio Você jogando no chão Uma criança pegar Jogar no chão Não vai quebrar Na estante Está em cima da estante A caixa virou Caiu no chão Não vai quebrar Como já teve cliente da gente Que colocava na estante Bateu na estante Caiu e quebrou alguns Então para evitar Esse tipo de transtorno Esse tipo de constrangimento A gente está com esses frisadores Mais em contas Mais leve também Então no seu frete Vai diminuir o frete Gente é só coisa boa Não estou falando de resina Porque eu sou muito grata Ao material de resina A resina Antes da resina A gente trabalhava Com frisadores de alumínio E nunca trabalhando Com frisadores de alumínio A gente falou que de resina Não prestava Nunca Agora sim Tinha concorrentes Tinha concorrentes Que não caprichavam Nos seus frisadores E isso a gente falava Porque a gente pode falar A gente tem propriedade Para falar Porque os nossos acabamentos O professor Josemar Ele faz bem Por isso que o da gente É mais caro Porque eu sei Porque o de fulano É 30 Então se você está procurando O preço De resina Não é com a gente Porque a gente não vende preço A gente vende qualidade Não é professor Tá porque o de fulano É 20 E o de vocês É 30 Então compre fulano Se você está procurando preço Agora se você está procurando Qualidade Bom acabamento Uma melhora Uma facilidade Para vocês Aí vocês encontram com a gente Então mesmo com esse Todas essas questões A gente estava trabalhando Com o de resina Não estava Não é que não está compensando A gente ainda vende o de resina Mas esses que não quebram Agora ultimamente Ele está sendo muito mais viável Para a gente Para vocês Mais leve Mais leve no frete E a gente sempre Com o mesmo cuidado Sempre com cuidado Com o acabamento Tirando as quinas E testando todos eles Antes de chegar Nas mãos de vocês Olha O frisador desse aqui Os modelos mais novos Grande Uma peça grande Quanto é esse frisador? Gente Vinte e cinco reais É uma peça dessa aqui Desse tamanho Se a gente dissesse Que é de alumínio Elas acreditariam Ou de bronze Porque olha Eu não vi essa pétala dela Está aqui Está aí Olha Ela frisa Está aqui Frisado Entendeu? Quanto é essa peça? Vinte e cinco reais Peça desse tamanho Grande Onde é que você vai encontrar Uma peça dessa Desse tamanho De alumínio Ou de resina Por vinte e cinco reais Não tem Tá? Então chegou a hora De vocês agora Tá? Faça a parceria com a gente Vire sócio E aí a gente vai comprar Frisador barato Tá o Mazinho Vamos se despedir Mazinho Então gente Qual o nome do canal Alquimia Dos cabelos Você vai pedir para elas o que? Se inscrever por favor No canal da mamãe Deixar o like Deixar o like Vídeos para vocês A partir de segunda-feira Gente Você já pode Já fazer as inscrições De vocês Para a parceria Tá? Olha Serenata É de ouro já Se eu dissesse que é de ouro Não é irmão Parece Mas é esse É a qualidade Dos nossos frisadores Estamos aqui trabalhando Para vocês Para facilitar Para vocês Para a gente Que todos nós Passamos por essa situação difícil Mas que a gente possa também Estar gerando uma renda Para a gente Né? Isso professor Nós que somos Estar falando com mulheres Porque eu acredito eu Que a maioria aqui na live São mulheres São artesãs E querem ter a oportunidade De estar trabalhando Com seus frisadores Comprando seus frisadores A oportunidade chegou agora Então Muito obrigada a vocês Por terem ficado comigo agora Beijo Comparação de vocês Esse vídeo A gente vai repostar ele lá No canal do Youtube Da Suflorista Vocês indiquem Fale o boca a boca Porque Não tem propaganda melhor Do que vocês Tá bom gente? Então muito obrigado E a gente vai voltar Beijo Boa noite Fique com Deus E até a próxima Que será em breve Tchau 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 Deixa eu desligar aqui Aqui Eu tenho que concluir aqui Professor Tchau Tchau